A novia não me quer, só porque eu vim da roça A novia não me quer, só porque eu vim da roça A novia não me quer, só porque eu vim da roça A novia não me quer, só porque eu vim da roça A novia não me quer, só porque eu vim da roça Não me quer, só porque eu vim da roça A novia não me quer, só porque eu vim da roça Não me quer, só porque eu vim da roça Não me quer, só porque eu vim da roça Não me quer, só porque eu vim da roça Eu vim da roça Eu vim da roça Eu vim da roça